Oi pessoal, eu sou a Lara Natassi e vim apresentar a minha cozinha. Aqui nós vamos testar juntos receitas nutritivas, saborosas e principalmente práticas. A ideia do canal é te ajudar a variar a sua alimentação de uma forma equilibrada. Na cozinha da Lara trago receitas simples, com preparos rápidos, especialmente para quem não tem muito tempo nem muita experiência na cozinha. É tudo pensado no seu dia a dia. Vem cozinhar comigo!